Salmo 60, oração do exilado Oração do justo que espera a vida eterna, diz Santo Hilário Escutai ao Senhor Deus minha oração, atendei a minha prece e ao meu clamor Dos confins do universo a voz eu clamo, e em mim o coração já desfalece Conduzi-me às alturas do ruxido, e deixai-me descansar neste lugar Porque sois o meu refúgio e fortaleza, torre forte na presença do inimigo Que me dera morar sempre em vossa casa, e abrigar-me a proteção de vossas asas Pois ouvisteis, ó Senhor, minhas promessas, e me fizestes tomar parte em vossa herança Acrescentai ao nosso Rei dias aos dias, e seus anos durem muitas gerações Reine sempre na presença do Senhor Vossa verdade e vossa graça o conservem Então sempre cantarei o vosso nome, e cumprirei minhas promessas dia a dia A CIDADE NO BRASIL